E aí pessoal do YouTube, aqui é o J-Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar o novo lançamento da Panini, que é o novo álbum do Dragon Ball. Álbum do Dragon Ball Super. Como vocês podem ver. Livro ilustrado. O álbum está custando R$ 7,90. E as figurinhas, cada pacotinho está custando R$ 1,75 e vem cinco figurinhas. Vou mostrar um pouco aqui de dentro. O álbum abrange os dois primeiros filmes, que é o Batalha dos Deuses e o Renascimento de Freeza. Ele está vazio porque eu peguei ele hoje. Tem um total de R$ 180 figurinhas. Aqui é a parte do Renascimento de Freeza. Aqui é a parte de trás. Agora deixa eu apoiar aqui. Vamos abrir aqui as figurinhas. As figurinhas tem duas embalagens. Um de cada filme. Vocês podem ver aqui, ó. Da Batalha dos Deuses. E do Renascimento de Freeza. Cinco cromos, né? Cinco figurinhas. Aqui é a parte de trás. Aqui é o valor de R$ 1,75. Então vamos abrir aqui e vamos ver como é as figurinhas. Aqui é a parte de trás. Vocês podem ver, ó. Dragon Ball Super. Ó, vem uma figurinha especial. Que é a esfera de seis estrelas. Ela é das transparentes, né? Que destaca. Ela destaca. Ela é das transparentes. Vamos ver aqui. Aqui o Whis com a Bulma. Uma brilhante do Vegeta. Bem bonita essas versões brilhantes da Panini. Sempre gostei. Outra especial, né? Transparente. Agora do... Goku Super Saiyajin Blue. E aqui uma parte... Que deve ser de... Aparentemente tem o Goku. O Vegeta. E aqui de roxo deve ser o Piccolo. Deve ser uma... Uma imagem de duas partes. Beleza. Vamos abrir aqui mais um pacote. Eu que gosto de anime. Com certeza vou completar esse álbum. E caso vocês querem que eu faça uma série desse álbum. Abrindo mais pacotes aqui no canal. Pode deixar no comentário. Aqui o Bios. Uma brilhante aqui do Frieza. Aqui uma pela metade. Esse é o Bios contra o Goku. Daqui o Goku. E... Outra especial. Mas essa não é transparente. Isso aqui é só destacável. Dos personagens. Se você gosta de Dragon Ball. Vale a pena colecionar. Eu vou colecionar. E vou completar. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.